A tabela a seguir apresenta o número de usuários internos atendidos por um departamento de uma determinada fundação, de segunda a sexta-feira da semana anterior. Com base nas informações da tabela, é possível afirmar que o número médio de atendimento diário naqueles dias foi... Pô, questão é de quê? Média. Está aqui, pediu o número médio, questão é de média. Olha o método dos 50 aí na tua vida. Olha como é poderoso. Agora, entra o método MPP para você resolver. A média, sempre que você tiver que achar a média de qualquer coisa, você soma e divide pela quantidade, tá legal? Então, média, como é que você faz? Soma e divide pela quantidade. É assim que você faz média, tá bom? Então, como é que a gente faz média? Soma e divide pela quantidade. Cara, quando você somar todos esses caras, já vai dar aqui o total, ó. Já foi bem legal com a gente. Então, a média aqui, galera, vai ser a soma de todo mundo, que é 235, que é 235, dividido pela quantidade, que é 1, 2, 3, 4, 5. 235 dividido por 5. 235 dividido por 5. Cara, pega esse bizu que eu vou te dar agora, que ele é muito poderoso. Essa conta é até simples, mas uma vez que você sabe isso que eu vou te ensinar, você ganha tempo em outras contas mais complexas. Como assim? Bota na tua cabeça. Toda vez que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Aqui vai ser 23. Olha só, o primeiro número na letra A é 1, na letra B é 1, na letra C é 2, na letra D é 5 e na letra E é 4. Reparou? Como o primeiro número nas opções é 1, 4 ou 5, esse primeiro número aqui da divisão só pode ser 1, 4 ou 5. Por que isso é muito interessante? Porque você está eliminando aquela coisa de ficar multiplicando para encontrar. Então, aqui vai ser 1, 4 ou 5. Aqui vai ser 4. Opa! Daí eu elimino A, B, C e D. E nem faço a conta. Só pode ser a letra E de eu vou passar na PM São Paulo com meta da MPP. Acabou.